Música Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E vamos continuar o nosso curso E lembram do programa E se lembram do programa que instalamos Na video aula anterior Que é o Tux Paint Tá aqui ele, ele já foi instalado Com sucesso Se eu quiser remover Na mesma opção que eu cliquei em instalar Eu clico de novo e vai remover ele Vai solicitar a minha senha Como sempre ele solicita E no menu iniciar Você vai escrever Tux Paint E já vai aparecer, olha só O nosso programa É um programa que é de pintura Para crianças Mas também é muito bom para aqueles Também que não são tão crianças Esse programa é interessante Que ele tem alguns sons Que ele faz Olha só Aqui tem a opção de desfazer Desfazer Carimbar Você carimba Um bicho Dependendo do bicho Ele vai fazer um barulho Aqui direito você escolhe O tamanho E desfazer você apaga Ou utiliza a borracha Então é um programa educativo Muito interessante De estar utilizando Carimbar Tem diversas opções De animais Cada animais Ele fala em inglês Qual é o animal E faz o barulhinho O som O Tux Conhecido O mascote E aqui essa seta Para a direita E esquerda Você alterna Tem carro Por exemplo Carro de brinquedo Aqui você escolhe o tamanho Menorzinho Você cria o seu desenho Um balão Vou apagar tudo Desfazer Vou escolher aqui o balão Olha que legal E navegando entre a seta Você escolhe Encontra mais opções Se quiser menorzinho Um portozinho Diminui aqui Tem uma imagem já Pré criada Olha só Que interessante Temos imagens já Pré criadas Então ele é muito legal De estar utilizando Vou explicar rapidamente Estou mostrando aqui Os recursos dele Planeta Olha que legal Olha Está ficando bom o desenho Temos a opção de plantas Também Que é interessante Para estar utilizando Flow Tem uma aqui Que fica muito legal Deixa eu achar ela Tem muitas opções Muitos recursos Instrumentos musicais Olha só Que legal Apagar Então se você quiser Fazer uma montagem Um instrumento musical Com algo assim Olha que legal Violão Inclusive Essas imagens Podem ser salvas E elas são imagens Gratuitas Para você estar utilizando Então temos de fruta De óculos O óculos O óculos Você posiciona Esse óculos Ele tem uma certa Transparência Olha só Na lente dele Então se você colocar No rosto De uma fotografia Ele fica interessante Camisa Na camisa Você bota um símbolo Então ele tem muitos Recursos legais Que dá para criar Umas imagens Até Interessantes Faltou ensinar Como salvar Então Aqui esquerda O botão de fechar Você vai Fechar o programa E ele te dá Duas opções Sim eu já terminei Ou Não vamos voltar O desenho Então é A linguagem bem simples Se você já terminou Ele vai te dar A opção de salvar Ou não Não Você retorna o desenho Então eu vou marcar Fechar Sim eu já terminei Sim guarde o por favor Pronto Está salvo Agora com o programa Fechado Eu vou abrir ele de novo Está aqui o Tux Paint Dou um clique Ele já reabre A minha última imagem Que eu abri Então aqui a opção A esquerda de abrir Ele vai Você vai criando As imagens Que você Utilizou Então Ah eu criei esse desenho Está aqui Criei o segundo desenho Vai estar aqui também Se você marcou Para salvar Então você pode estar vendo Seus desenhos criados Então já está aqui Já Já está aqui nele Opa Pronto E se você quiser capturar A tela Essa imagem que você criou Você tira um print screen Print screen é um atalho Do seu teclado físico O seu hardware Que é o teclado Que ele fica perto do backspace E se você quiser Print screen Print screen no Ubuntu Ele captura a tela Então ele tirou Uma foto da minha tela Ele vai salvar Na pasta Imagens E eu posso escolher Ah Desenho Violão E Bateria Pronto Clico em salvar Vai estar lá A minha imagem Aí vai salvar A imagem da tela E se você Conhece um pouco De edição Você vai poder Abrir ela e recortar Caso não conheça No canal também Tem as aulas Do Gimp Que é o programa Que utilizamos E recomendamos Tchau